Tacos mexicanos, bolinhos de massas chineses, doces árabes, opções veganas e muito mais. A comida de rua em Londres nos permite explorar os sabores e segredos da gastronomia internacional de uma maneira única. Bom, há vários lugares de comida, especialmente neste mercado que me gusta. Um é o de carne à barbacoa e outro de comida etíopía que também me gusta muito. Comidas de diferentes países. Onde? Justo aqui dentro, no Spitefields Market. Bom, aí você pode comer comida peruana, colombiana, de etíopía, italiana... Há tanta variedade que, bom, é impossível resistir. É impossível ser. Música 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 Seguindo a dica da Núria, eu fui conferir o World's Peterfield Market e já posso adiantar. Nós vamos ter que voltar. Música Hoje, a Itália fala mais alto. Esse é o Tren Rotte. Três rodas na gíria napolitana. Nasceu da paixão de dois amigos italianos que apostaram na simplicidade da verdadeira comida caseira. Cozinha funciona dentro de uma app piadio de design único. Sem dúvida, é um dos trucks sensação do World's Peterfield. Quer pela destreza do preparo nas massas, quer pelo sorriso cativante do Frederico. O Frederico me convidou para cozinhar com ele e revelou o segredo do seu prato mais popular. A carbonar. Música 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 Porque eu não uso creme, milho ou creme de creme, mas eu uso creme com o ovos, parmesano e água. Nós estamos abertos todos os dias e mudamos o menu todos os dois dias. Você muda o menu todos os dois dias? Sim. Hoje é carbonara. Carbonara tem sempre, porque é o mais popular. Então, eu coloco o outro parmesano. Estou com água na boca. Você tem o chile? Sim, por favor. Papá no chile. Ok, pronto. Certo. Obrigado. Quando você quiser, três rodas são para você. Ok, obrigado. Obrigado.